Nos muros do Allianz Parque, a frase a cor da Abel entoou o tom de críticas da torcida do Palmeiras. A sequência de derrotas não é nada boa e pressionou Abel, que se colocou à disposição da diretoria em uma possível demissão. Quero deixar um aviso para toda a gente, quando eu for o problema do clube, eu deixo de ser o problema do clube. Da mesma maneira que decidia um dia vir para cá, quando o treinador for o problema do clube, nós resolvemos. Não tem problema nenhum. Podem pintar o que quiserem, xingar o que quiserem, a gente vai lá no outro dia e pinta, lava, coloca a vez de outra vez, frisou o português. Os dois vices, Supercopa do Brasil e Recopa, e a derrota no clássico contra o São Paulo colocaram o comandante contra a parede. Paulo Nobre, ex-presidente do Verdão, saiu em defesa de Abel e pediu, como torcedor, para que o técnico fosse blindado de tudo e todos. O texto postado ainda terminou com o hashtag e número fica Abel. Acredito que ele, Abel, foi o principal responsável pelos ótimos resultados que acabaram sendo atingidos um ou dois meses atrás. Agora uma nova temporada se inicia com uma maratona desumana de jogos. Então espero, como torcedor, que o técnico Abel seja devidamente blindado de tudo e todos para poder se concentrar só em trabalhar. Que nisso ele já demonstrou que é bom e entende do assunto, ponto ou nobre. E que não perca esse ótimo ambiente que ele conseguiu construir no clube que ele já se identificou. Grande Portuga, finalizou o ex-mandatário. Depois de perder dois títulos em um curto intervalo de tempo, o Palmeiras tenta focar na sequência da temporada para espantar o fantasma que ronda a academia. Primeiro, o Verdão foi derrotado pelo Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Na sequência não conseguiu superar o Defensa Y Justicia ARG na decisão da Recopa Sul-Americana. Para piorar a situação, o Palestra ainda perdeu para o São Paulo, no Allianz Parque. As derrotas consecutivas geraram revolta na torcida palmeirense, que chegou a pichar os muros do CT com palavras de ordem, pedidos de demissão e avisos para o técnico Abel Ferreira. Em meio ao caos, o treinador cobrou reforços para a diretoria, que prometeu atender os pedidos. Ainda sem conseguir as contratações pedidas pelo português, o Palmeiras trabalha internamente para garantir a permanência de atletas considerados importantes para o elenco. De acordo com informações do site Palmeiras Online, quatro contratos estão na mesa da diretoria e são tratados de forma diferente. Enquanto Felipe Melo e Uliã devem ter seus vínculos ampliados, Jair Ossomi não deve assinar um novo contrato e deixará de vestir a camisa do Palmeiras. O caso do atacante Luan Silva é mais delicado. Ainda se recuperando de lesão, o jogador de 22 anos está com a sua situação indefinida. O atleta passou por cirurgia no joelho e não há prazo para retorno. Ainda falando sobre Felipe Melo e Uliã, a dupla recebeu sondagens de outros clubes brasileiros recentemente. O volante foi procurado pelo Internacional, que busca reforçar-se o meio-campo para a disputa da Libertadores. O atacante, por sua vez, despertou o interesse do Atlético MG, hoje comandado por Cuca, com quem já trabalhou no próprio. O atacante, por sua vez, despertou o interesse do Atlético MG.